Salve, salve meu povo! Aqui é o professor Anderson do canal 6 seguidores. Vamos continuar a falar em Vidas Negras Importam? Vamos falar do João Cândido, o Almirante Negro da Marinha do Brasil. João Cândido, junto com 2.300 marinheiros, fez um movimento que foi considerado o maior movimento de rebelião em uma marinha durante o século XX, que foi a Revolta da Chibata. Esse nome foi dado pelo escritor Edmar Morel, que fez um grande livro, que teve inclusive a participação de João Cândido, várias pessoas entrevistadas. Ele levou 10 anos fazendo essa pesquisa e deu o nome dessa revolta de Revolta da Chibata. Então agora todos os livros de história mencionam essa revolta com esse nome. Por que o nome Revolta da Chibata? Simplesmente porque os marinheiros, eles eram açoitados, eles eram punidos com chibatadas. Uma herança do tempo da escravidão. Além disso, os marinheiros conviviam com péssimas condições de higiene e péssima alimentação nas embarcações da marinha. A marinha é um instrumento de projeção de poder. Lembre-se que boa parte das riquezas circulam pelo mar. Na verdade, você não tem a via aérea ainda muito difundida. Então você tendo uma marinha, você teria condição de circular com essa riqueza. O Brasil, no início do século XX, era um Brasil muito rico. Era um Brasil que tinha altíssimas exportações de borracha, altíssimas exportações de café. Então era um país efetivamente que estava tendo muitos frutos positivos da sua economia primária, que mandava esses produtos para o exterior. E a marinha era uma instituição, basicamente, que veio transpassada da metrópole portuguesa. Marinha, escravidão e Portugal, tudo a ver. A marinha, a essa época, tinha que ser bem entendida como uma divisão, onde oficiais eram filhos da elite. Esses oficiais, eles geralmente eram oriundos de camadas mais abastadas e de pele branca. E você tinha os praças, soldados e cabos, os marinheiros e os cabos, oriundos de camadas populares, basicamente pretos e pobres. E a marinha era vista também como uma espécie de punição. Então se você fosse um camarada rebelde, vadio, em algum momento você era mandado para uma instituição militar para que desse um jeito em você. A marinha brasileira, nos anos ali até 1910, era a terceira maior marinha do mundo. Cândido, junto com outros marinheiros, foram para o exterior para aprender a operar aquelas embarcações, que eram as mais modernas de então. Estavam sendo compradas na Grã-Bretanha. Ao navegar para a Grã-Bretanha, percebeu-se que existia um tratamento melhor para os marinheiros ingleses. Então eles perceberam que essa questão do açoite, do castigo, não era difundido, por exemplo, na marinha britânica. Tinha um respeito maior pelos direitos humanos. Então esse sentimento, de alguma forma, foi incutido nos marinheiros brasileiros e eles voltaram com o intuito de acabar com esses castigos corporais. Outra inspiração foi a rebelião do encoraçado Pontenquim, em 1905, na Rússia quizarista. Um pouco antes do movimento, nós tivemos a eleição para presidente, entre a ala militar, representada por Hermes da Fonseca, e a ala civil, representada por Rui Barbosa. Hermes da Fonseca venceu a disputa. Lembrando que os castigos corporais já tinham sido abolidos num decreto de 16 de novembro de 1889. Mas a marinha não acabou com esses castigos corporais. Só para vocês terem uma ideia, todas as reivindicações dos marinheiros chegaram ao oficialato da marinha. Chegaram ao presidente, à época, Hermes da Fonseca, que tinha acabado de ser eleito. Essas reivindicações foram no parlamento, só que ninguém tomou providência e os castigos continuaram. O movimento estava marcado para o dia 25 de novembro de 1910. No entanto, três dias antes, no dia 22 de novembro, nós tivemos uma punição ao marinheiro por conta de um problema, uma discussão com outro marinheiro. E ele acabou sendo penalizado com essas 250 chibatadas. Lembrando que os marinheiros eram obrigados a ver os açoites para dar exemplo. Existiam quatro embarcações que estavam na Revolta da Chibata. Os navios Deodoro e Bahia, e os encoraçados São Paulo e Minas Gerais. Esses os mais modernos e os mais mortíferos da marinha brasileira de então. João Cândido e os rebelados deixaram bem claro o seguinte. Todos os canhões desses navios ficaram virados para a capital federal Rio de Janeiro e eles exigiam o fim dos castigos corporais, as melhorias na condição de habitabilidade dos navios e a melhoria da alimentação. São reivindicações bem básicas, só que a marinha não concordou com esses revoltosos. Na tomada dos navios, alguns oficiais foram mortos, alguns marinheiros foram mortos também, mas não houve profanação de corpos, eles ficaram lá intactos, aguardando essas negociações, essas tensas negociações. E boa parte da elite carioca vivia no centro da cidade. Quando percebeu o perigo daqueles canhões virados em direção à capital, boa parte da elite saiu da área central do Rio de Janeiro. O exército se mobilizou, outras forças da marinha se mobilizaram contra esses navios, só que eles não eram páreos, porque esses quatro navios da Revolta da Chibata eram o que tinham de melhor em termos de tecnologia e armamento. Então o governo não tinha alternativa, ele tinha que negociar. Após cinco dias de tensas negociações, finalmente foi decidido que todos os marinheiros seriam anistiados e todas as suas reivindicações seriam atendidas. Só que não. Na verdade, metade desses marinheiros ficaram com o processo de expulsão assegurado. E vários marinheiros sofreram processos disciplinares na marinha. Em dezembro de 1910, nós tivemos a segunda revolta da armada, acontecida naquela região ali da Praça Mauá do Rio de Janeiro, onde tem várias unidades da marinha. Essa segunda rebelião não teve o mesmo impacto da primeira, mas serviu de pretexto para que todos os marinheiros envolvidos na revolta da Chibata e nessa fossem totalmente perseguidos, com muitas prisões, torturas e até assassinatos em cima desses marinheiros revoltosos. Para vocês terem uma ideia, João Cândido e mais 17 marinheiros foram colocados numa cela na Ilha das Cobras, que fica no Rio de Janeiro, ali na Praça Mauá. Foi jogado cal nos corpos desses marinheiros, o calor do Rio de Janeiro terrível, depois de muitos dias com a cela fechada, ao abrir, 16 marinheiros morreram, com carnes já apodrecidas. Só João Cândido e mais um marinheiro conseguiram sobreviver. Tentando colocar João Cândido em descrédito, eles internaram ele num hospital psiquiátrico. Depois de alguns dias internado, percebeu-se que João Cândido não tinha nada de maluco. Inclusive, o médico falou que o camarada lia vários jornais todo dia. Não tinha como aquele camarada ser maluco. Só para vocês terem uma ideia da crueldade que foi feita com vários dos marinheiros envolvidos na Revolta da Chibata. Alguns foram vendidos para seringueiros na região norte, se não trabalharam como escravos, trabalharam no serviço análogo à escravidão. E esse navio que estava levando esses marinheiros para a região norte, muitos eram jogados em alto mar. Lembra da história do Laurentino Gomes, nesse livro aqui, em que ele fala que a rota dos tubarões foi desviada devido a vários negros que eram executados nos navios negreiros? Não mudou nada na história do Brasil. Além de jogados ao mar, foram fuzilados. A partir do momento que a imagem de João Cândido se tornou muito conhecida, ia pegar mal, matar ele. Então, simplesmente, excluíram ele dos quadros da Marinha e ele não conseguia emprego. Todo camarada que dava emprego para o João Cândido era, de alguma forma, pressionado pelos oficiais da Marinha a demití-lo. Depois de muitas idas e vindas, ele virou vendedor de peixe na Praça 15. E ele não tinha condição nenhuma de embarcar. Foi proibido de embarcar em qualquer navio, mesmo que não fosse da Marinha de Guerra. Em 2008, o presidente Lula fez uma homenagem a João Cândido, colocando uma estátua na Praça 15 e dando uma anistia póstuma à sua figura. Só que, incrivelmente, a Marinha não mandou representante nessa cerimônia em que foi dada a anistia de João Cândido. Eles só se preocuparam com a rebelião, não se preocuparam com o fato de você ter dado um pouco mais de qualidade de vida para esses marinheiros a partir desse momento. Além disso, João Cândido não recebeu, a família de João Cândido, não recebeu nenhum tipo de indenização. E aí a gente pensa um pouco, será que ele não recebeu indenização por ser preto e pobre? Afinal de contas, Lamarca, Marighella e tantos outros que, de alguma forma, foram excluídos das Forças Armadas, eles conseguiram, depois de algum tempo, Comissão da Verdade, enfim, toda essa questão pós-ditadura, conseguiram, de alguma forma, que as suas famílias tivessem algum tipo de compensação financeira. João Cândido, por incrível que pareça, não recebeu nenhum tipo de reparação. Será porque ele era preto? Vidas negras importam.